A aposentada Maria Lúcia Costa, de 56 anos de idade, tem receio de, no futuro, sofrer de um AVC, acidente vascular cerebral ou outras doenças neurológicas. Sempre que pode, procura marcar exames médicos. Quando eu me agito assim, quando me faz raiva, eu me dou um ciclito, como é que é a energia, e eu fico toda tremendo, e eu tenho medo de... Foi pensando nesses casos que surgiu a campanha Cuide Bem de Sua Cuca, campanha que consiste na informação e incentiva a prevenção e tratamento de doenças neurológicas. É uma campanha educativa que tem o objetivo de divulgar para todas as pessoas a importância da saúde do cérebro, reconhecendo e identificando os fatores de risco. Doenças como Alzheimer, AVC, cefaleia, epilepsia e Parkinson são alvos da campanha. De acordo com a neurologista, vários são os fatores que contribuem para o surgimento dessas patologias. Os maus hábitos como o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, a obesidade, entre outros. A campanha a ser veiculada e apoiada pela TV Sinal Verde e Casa de Saúde, conta com uma promoção no Facebook, onde estão disponíveis todas as informações necessárias sobre as doenças neurológicas. A campanha vai até o dia 2 de novembro. Para participar, basta acessar a página e completar a frase. Quem tiver o maior número de curtidas no Facebook vai ganhar o kit. Colocar na cabeça essa ideia, vestir essa ideia e carregar essa ideia, procurando entender que tem tratamento e que tem que procurar o atendimento correto.